Eu vou fazer a peça junto com vocês E a partir de agora, galera Eu vou fazer uma música que vai dar no CD Vai ser santiado daqui a pouquinho Junto com vários brilhos pra vocês É com carinho É com carinho Olha que também esse Aqui quem está falando E, N, O Vocalista de grupo No filme E também estamos juntos Com o Dino e Pelindo É mais um novo CD Por um novo CD E nossa boa música E agora é dado Cosa Vem comigo Não necessita aí Para, 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 para 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 Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Obrigado.